Vamos ver se conseguimos descobrir quanto é 256 elevado a 4 sétimos a dividir por 2 elevado a 4 sétimos. E, como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. Muito bem, vamos trabalhar nisto juntos. E no início podem achar isto um pouco assustador, especialmente quando veem algo como 2 elevado a 4 sétimos. Nem sabem se vai ser um número inteiro. Como é que eu faço isto especialmente sem uma calculadora? Ah, e devia ter-vos dito, façam isto sem calculadora. O importante aqui é ver que podemos usar as propriedades das potências para simplificar um pouco isto, de forma a conseguirmos fazer isto no papel. E a principal propriedade que vos deve ocorrer é que se tiver algo, se tiver x elevado a a sobre y elevado a a, isto é a mesma coisa que x sobre y elevado a a. E no nosso caso, 256 seria x, 2 seria y e a é 4 sétimos. Então, podemos reescrever isto. Isto vai ser igual a... Isto é igual a 256 sobre 2 elevado a 4 sétimos. E agora, parece mais simpático. Agora, já conseguimos simplificar isto, porque sabemos que 256 a dividir por 2 é 128. Então, isto é 128 elevado a 4 sétimos. Agora, aqui parece ser um pouco complicado. Como elevo 128 a um número fracionário? Mas temos apenas de nos lembrar que isto é o mesmo que 128 elevado a 1 sétimo e depois elevado a 4. Também podíamos olhar para isto de outra perspectiva. Também poderíamos dizer que isto é 128 elevado a 4 elevado a 4 e depois elevar isso a 1 sétimo. Mas multiplicar 128 4 vezes será um cálculo muito elaborado. E depois teríamos de encontrar a raiz sétima disso. Isso parece bastante complicado. Portanto, não vamos por esse caminho. Mas podemos obter primeiro um número menor. Quanto é 128 elevado a 1 sétimo? Depois deve ser mais fácil elevar a 4. Agora, quando olham para isto, e sabendo que, provavelmente, quem escreveu esta questão, eu sou a pessoa que vos apresentou este caso, dizendo-vos para não utilizarem a calculadora. É uma boa pista de que, muito bem, isto provavelmente vai ser um... Isto provavelmente vai ser algo que consigo descobrir sozinha. E podem reconhecer 128 como uma potência de 2. E, talvez, 2 elevado a 7, seja 128, podemos verificar isso. Então, vamos ver. 2 elevado a 1 é 2. 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. Vezes 2 é 16. Vezes 2 é 32. Vezes 2 é 64. Vezes 2 é 128. Então, 2 elevado a 7 é igual a 128. Ou, outra forma de dizer exatamente o mesmo, é que 128 é igual a... Ou, 128 elevado a 1 sétimo é igual a 2. Ou, ainda, poderiam dizer que a raiz sétima de 128 é igual a 2. Então, podemos simplificar isto. Isto é 2. E, então, agora, a nossa expressão é apenas 2 elevado a 4. Bom, isto é apenas 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isto é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, que é simplesmente igual a 16. Isto aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E acabamos esta expressão meio louca, complicada, quando simplificada dá 16. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.